Bom dia pessoal Olha Tá começando a abrir Quando ela tiver toda aberta Eu mostro, tá? Lindas Hoje é dia de molhar minhas orquídeas Aí eu vou Molhar agora Olha Olha que lindas Lindas, né? Gente, eu tava olhando uma foto Dessa orquídea aqui Uma foto antiga Ela é assim mesmo, tá? Então Eu já joguei remédio nela Não tive coragem de cortar a haste Como eu falei Olha que coisa mais linda Então eu tô tratando aí Já joguei remédio E vão ver, né? Olha essa branca Olha quanta flor que vai dar aqui Três Seis Seis Oito Oito Dez Onze Doze Linda, né? Olha essa Gente, eu passo horas aqui Admirando minhas orquídeas Não tem como não admirar não, né? Olha Olha que cor E essa aqui acabou a floração Mas olha só Ela é muito fofinha Eu queria cortar ali Trocar ela de vaso Mas não vai ter jeito, não Olha lá Gente, ela fica praticamente o ano todo florida É linda demais, né? Essa aqui Já tá acabando Mas tem mais, ó Essa aqui vai abrir Olha que linda É, gente Aqui já amanhece assim Com o barulho de furadeira Mas fazer o que, né? Ainda está nas reformas Bom dia pra vocês Vocês lembram quando eu mostrei uns guardanapos Que eu comprei no Elo 7? Eu falei que paguei bem barato Só que dessa vez, gente Eu mesma fiz Eu fui na loja e comprei o algodão no metro Aí eu fiz os guardanapos Eu fiz amarelinho Fiz rosa E fiz duas passadeiras Rosa Que eu acho que fica bem mais em conta Do que comprar, né? E eu só comprei Medi, cortei E banhei na máquina, tá? Eu só comprei Eu só comprei Eu só comprei Eu só comprei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, eu tô apaixonada, olha que coisa mais linda E esse aqui já abriu, falta esse Tchau, tchau 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 Tchau